e aí pessoal tudo bem uma garrafinha aqui que eu não vou mostrar a marca o interessante é o que tem aqui a bateria que principalmente né serve para mostrar aí a temperatura que tá dentro do recipiente essa pilha feita de nítio cobalto né também e níquel se ela vazar ela causa graves danos à sua saúde recentemente ficamos sabendo de uma criança que foi tomar suco a água não sei tinha a garrafa dela e a bateria tinha vazado ela queimou a boca todinha queimaduras graves então pessoal o que eu tô fazendo aqui agora vou terminar o vídeo pedir para você se inscrever e clicar aí no joinha né vou tirar a bateria que tem aqui dentro porque o que menos interessa é saber a temperatura aqui do líquido então para evitar algum incidente essa garrafinha agora vai ficar sem a bateria beleza compartilha com seus amigos aí valeu